Olá! Não me coloquei o microfone. Eu disse... Olá! Bom dia a todos. Bom dia a todas. Um abraço muito forte. Desde o jardim do bonsai de António Ruiz. Ei! António Ruiz está aqui outra vez. Ha vuelto! Basta! Tantas tonterias. A ver... Hace un frio que pela hoje. Hoje hace un frio que pela aqui. Lleva toda a mañana llovindo. Pero é uma lluvia muito boa, hein? Despacito, 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 pero... Pero não para. Bueno... E... Como eu disse... Estão preparadas. Estão na água. Me vou sentar um pouquinho. Está melhor sentado que... Está um pouquinho mais lejos. Não sei se tinha que acercá-la para ver... A ver... É... E... 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 Eu vou tirar tudo. Porque... En realidad não servem para nada aqui. O arroz está proxectado a partir de aqui para arriba. E... É... Já funcionou já... Já funcionou já... Já... Está funcionou já. Está funcionou já... Está muito bem soldada. É... Bueno, agora não vamos já alambre a outra vez mais... Este árvore o o que vamos a deixar agora... É... Tirar. Tirar forte. Mas eu vou fazer o que é... Claro, aqui estão os alambres, aqui estão as ataduras que eu tenho aqui. Estão os troncos atados, um multitronco, que tem cinco troncos. Cinco troncos. Bom, aqui tem uma V que seriam seis, mas não. Este já é árvore, já está a cruz arriba, muito alta, mas de baixo saem cinco troncos. É a dizer, é um multitronco, multitronco. Agora, o que eu vou fazer? Pois o que eu vou fazer é injertar, tal e como os tinha antes alambrados, os tinha alambrados aqui, abaixo. O que eu vou fazer agora é injertar estes dois troncos de aqui. Os vou injertar, estes dois troncos. E este de aqui abaixo também. Os dois que já os puse em posição atados, tem a marca aqui, não se tem funcionado. E agora que vamos fazer, vamos fazer um injerto de aproximação, para que se acelere a fusão, a soldadura, e se acelere rápido. Vamos fazer, pois, isto. Um injerto de aproximação aqui, e outro aqui, colocando as ramas aí, onde as queremos, para que se hagan a copa. A carpa, bem, que este é uma carpa, por isso é microcarpa. Uma carpita com uma sola copa. Hãn morto muitas ramas, hãn morto a seu sitio, mas a curvatura e o movimento de todas as ramas, de todos os troncos, já o temos conseguido. Aunque tienda outra vez o árbol, a querer seguir outra vez, mas agora, ao unir os dois troncos, ao unir os dois troncos, isto que o vamos injertar, e este vamos posicionar aí, no sitio onde está, onde está, no sitio onde está, digo, no sitio onde tem que estar, os troncos, para que formem uma copa com pasta toda. E vamos fazer dois injertos de aproximação, vamos injertar, mas não vamos alambrar mais, vamos deixar agora tirá-lo outra vez, e depois volveremos outra vez a alambrar outras quantas ramitas, para posicionar aquelas ramas que hayan vuelto outra vez a seu sitio, e vamos volver a posicionar outra vez, e já, com as posas, vamos ir levando, vamos ir remodelando já a copa do árbol. De momento, agora vamos fazer os injertos, os dois injertos, e depois, a continuação, vamos fazer vamos fazer um trabalho aqui, um projeto novo, com uns injertos que tenho, em um troço de alha de pedra, de as que cortei, um troço que cortei ao bosque, ao bosque aquelho grande, cortei um troço de alha, lhe faltava uma pata, tinha quedado com duas patas, nada mais, lhe colocou outra pata, é isso, pata nova, lhe colocou uma pata, e agora já tem a sua pata, e nessa pedra, no caso da alha, larga, estrecha, vamos fazer um injúmero, vamos fazer um projeto muito bonito, com um injúmero, já verá, como vai ficar, há uma máquina aí agora mesmo, na calle, estão abrindo zanjas outra vez, estão metendo tuberias novas, renovando a rede de água potável, metendo aí uns tubos grandíssimos, estão metendo, e a máquina aí, não sei se está ouvindo, o ruído da máquina, a quebrantadora, abrindo zanjas aí, tristurando, a terra, bom, vamos a, vamos a ponernos, mãos a obra, e vamos a fazer os dois injúmeros, a ver, vou aproximar a câmera, um pouco mais, para que se vea melhor o trabalho, que não se vea a mim, eu estou já, a mim me tenéis muito visto já, alguns incluso, os agradecerão, alguns dirão, menos má, menos má, Antônio, que has deixado de sacar já essa cara, essa cara que tem, estamos cansados de verlo já, para fim, pero, não vou livrar, não vou livrar de a cara, vai vir um troço de cara, mas eu vou colocar mais cerca, a câmera, para que grave de mais cerca, assim que, estou aqui outra vez, e eu tenho dito, vou tirar, aunque não me veáis a cara, porque estáis cansados já de ver a minha cara, mas eu seguro, se vai a joder, e vai a seguir jodindo, e vai a seguir vendo a minha cara, vendo a minha cara, esta que tenho, tão horrível, vai, aí, a quem que não goste de minha cara, que se joda, já, 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 bueno, a ver, vamos a começar, a ver como vamos a fazer o injerto de aproximación, o injerto de aproximación, não sei se coger este, este corta muito bem, me parece, se tem que afilarlo, ou, a típica, vou provar com esta vez, já está marcado, tem a marca onde, onde temos que colocar, que é aqui, no centro, situar, a copa esta, deste, do árbol principal, situarla no centro, já está marcado, então por isso vamos a fazer uma marca aqui, vamos a quitar um troço de corteza aqui, onde já estava, vamos a quitarlo segundo, segundo a marca que tinha já fecha, de, de haber estado aí presionado, aí vamos a quitar um troço de corteza, em um sitio, em uma parte, e em uma outra, em duas partes, assim, por exemplo, isto, lhe vai ajudar a, a cicatrizar rápido, muito rápido, por isso se chama, injerto de aproximación, de corteza, temos quitado a corteza, agora vamos a quitar, no outro lado, na marca que tinha, o outro, que a tine, a ver, por aqui, por aqui, assim, van a confrontar bem, pois, os, as dois partes, e se van a fazer um injerto aí, um injerto, como diria Antonio Ruiz, pois, precioso, precioso, e se van a quedar já, logo, injertado, para toda a vida, logo, já irán funcionando, e vai quedar, perfeito, assim, agora, aqui, outro, aqui, onde está a marca, esta, aqui, tenho uma marca, que é para esta outra rama, que tem que baixar também, um pouco, e situá-la aqui, onde já está a marca, aqui, 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 e aqui, até temos a outra, bom, pois vamos a fazer a marca, aqui, ou aqui abaixo, abaixo, eu creo que abaixo, vamos a fazer aqui, vamos a lo largo, a lo largo, sempre em verticalos cortes, nunca na horizontal, porque na horizontal o que hacemos é, aunque, sempre e quando, coincidan los labios de cicatrización, de arriba con los de abajo, tanto se o fazemos em horizontal como em vertical o que não podemos fazer nunca os cortes é horizontal porque o horizontal o que fazemos é cortar a sabia se o fazemos vertical a sabia segue creando um labio novo ele custa menos de cicatrizar que se o fazemos um pouco mais aqui porque eu vou abaixar um pouco mais por baixo assim e agora outra aqui esta marquita que já tinha aqui se ha quedado marcado no pillo bem e agora que vamos a fazer primeiro? pois primeiro les vamos a poner pois unha habilidade, claro como se non? pois con unha habilidade como se hace isto? pois con unha habilidade primeiro me tendrían que levar este primeiro este de aqui para que venga a parar al sitio a ser coincidir estes dois primeiros aqui a ver a ver a marca mas abaixo todavía ahi este é o sitio entusas que vamos a fazer? pois ahi vamos a hacerle agora vamos a poner la prescinta ai guau tomo ya la habilidade bueno pero neste caso liga que haberle puesto dois porque teria que haberlo cogido por aqui pero é que é unha equi isto exactamente é unha equi outra máis aqui para bajarla un poquito máis ponerle outra cruzada porque agora vamos a poner un poquito de cinta tamén para tapar para que non entre agua adiós non está bien non está en su sitio isto esta unha pero este hay que bajarla abaixo por dios pois non me gustaría agora romperla agora agora está en su sitio estaba unha si está máis bien pero a la outra non agora si agora si agora si agora está agora está en su sitio perfecto perfecto eu casi casi le pondría pasta pasta selladora casi 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 pasta selladora bueno e agora vamos a colocar este tamén este que tiene la marca aqui e aqui claro pois já o tenemos marcado pois porque já estaba marcado anteriormente de haber estado atado e agora ve máis ou menos se queda en su sitio o que pasa que logo vamos a tener que este volver outra vez a alambra porque este me lo queria llevar un poquito máis hacia aquí pero eu creo que isto é cuestión de volver a hacerlo outra vez dejarlo agora que o árbol tire e logo volver a alambra outra vez estas ramas e deixarlo agora o árbol libre liberarlo que pegue moi fuerte agora este verano que pase todo o verano que se haga máis fuerte e logo já pegamos unha buena poda e volvemos a alambra outra vez a ver a ver creo que já le he puesto casi que hacia a reverra teño que le he puesto un outro lado para máis ou menos así va a quedar bien tamén va a quedar fuerte ora esta esta aí está en seu sitio máis ou menos hai que apretarlo bien hai que vigilar logo isto hai que vigilarlo logo porque non se non estrangule logo hai que vigilarlo logo e de vez en cuando a lo mejor si hai que quitarla bueno cando haya que quitarla já estará soldado já ponle outra aqui por exemplo para que este termine de de bajar un poquito aunque já me parece que já é suficiente já é suficiente aí va a cicatriz está bien están bien coinciden los dos los cortes é dicir que vamos a a cortar por aqui vamos a cortar por aqui e claro a rambas ponelo con lo bonito que estaba antes que estaba todo parejito toda a la copa habría que volver outra vez a alambrar outra vez para posicionarlo outra vez como estaba anteriormente pero hai que abrirla un poquito esta llevarla un poquito aqui pero vamos a dejarla ahora que tire fuerte esta hay que bajarla un poquito tambien así para que no se suba hacia arriba esta si le voy a poner un alambrito para que vaya tirando siempre hacia abajo y todas las voy a dejar ahora que el árbol tire fuerte ya tengo configurado todos los movimientos de los troncos que es lo que quería estos movimientos y este aquí en el centro y estos dos injertados aquí entonces ya tenemos trabajo principal hecho luego se trata de ya formar la copa luego alambrando cuatro ramitas de esta bien alambradita pero esto va a ser luego ya ahora no le vamos a hacer nada más ahora lo que sirvo voy a hacer voy a poner un poquito de pasta pasta selladora para que no le entre agua ni nada al injerto para que no se moje y donde está la pasta selladora pues tiene que estar por aquí está aquí por ejemplo está pasta selladora no pasta no pasta cicatrizante como dicen eh pasta cicatrizante esto no es pasta cicatrizante esto es pasta pasta selladora para las podas para injertos eh para todo cicatrizante ya se encarga el árbol de cicatrizar eh no es esta es muy buena muy buena muy buena es muy impermeable tiene un aplicador lleva un pincel lleva un pincel aplicador para aplicar la pasta y y es buenísima esta es buenísima porque blandita no es dura voy a poner un par de pegotes y ahora con un palito o un trocito de voy a distribuir la pasta la pasta bien distribuida porque le he echado mucha cantidad para que haga un buen pegote aquí hay un pegotillo aquí bueno ya no le pongo más joder le puse aquí le he puesto una cinta porque está roto el bote por abajo se ha roto por aquí abajo y mira como me he puesto la mano esto es un desastre un desastre un desastre total desastre total a ver voy a coger trapo este viejo sucio que hay aquí voy a quitarlo de aquí que tengo la bandeja con las patas nuevas que he hecho voy a limpiar las manos que me he puesto madre mía pensaba que que no iba a salir más con el de esto que le he puesto es una pena esto es bueno lo bueno sería que se secara se seque y se quede sellado el corte pero no es así bueno voy a limpiar el bote ya paso por delante de la cámara porque para no enredar el cable está muy mal eso es muy feo dice Antonio es muy feo es muy feo Antonio es feo cruzar por delante de la cámara que sea feo la cámara es mía tampoco hay que a ver aquí se me ha caído ahora me estoy poniendo todo empastado con la pena se me ha roto el bote que se me ha roto el bote Amém. Amém. Bueno, en realidad, esto no hace falta... No le hace falta ponerle cinta ni nada. Con esto queda totalmente sellado, como está presionado ya, con la... con la brida. Está já apretado, pressionado E com isto está totalmente Sellado Pois não faz falta A verdade é que não faz falta Poner nem sequer Nem sequer cinta São muita quantidade Mas nunca está demais A pasta Para mais que Sobre pasta e que no E que todo bien Bien cubierto e bem sellado A ver, o que se ia cicatrizar Igual, si, o fico Se funciona muito bem Solo, incluso, mas Se nosotra encima Le ajudamos um pouco Pois vamos a aderantar mais O processo melhor para De sellado E se vai sellar muito antes E muito melhor Como é que está assim A entrada de água Uma marca que tem aqui Para repartir Tomei um palito Pero depois eu Um troço de Troço de Precinta De brida Então, se vai ver Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá E aí Vamos lá E aí E aí Obrigado. 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 Bueno, o injerto está... está bien sellado. Por tanto... finito. Normalmente traem um cepilho aplicador para não suciar as mãos Mas como se me ha roto o bote por abaixo Se levantou o bote Pois me saiu um sorriso Para que leva o aplicador Se logo ao final Me impacta as mãos Bueno, aí está, agora já Eu não vou fazer agora mesmo nada Como eu disse, o vamos deixar agora sim Agora tirar todo o que quer E depois, este verano Volveremos a fazer Outro trabalho De alambrado outra vez Para deixá-lo já Todo bem remodelado E mais perfeccionado a la copa De momento Hemos conseguido Lo que queríamos Quando fizemos Quando começamos o projeto Lo fizemos para isso Para conseguir isto O movimento De os troncos Agora isto, claro Isto está claro Que hai que abaixarlo Esta hai que abaixarla Esta rama de aquí Hai que abaixarla Esta si la vou abaixar agora Como eu disse Vou abaixar esta E aquella de ali De aquel lado Sin máis Para que já Ia adelantando Que esta rama Más